A grã da Rádio Nova Metrô, que eu estou aqui com os meninos do grupo Balançaí, é Batucaí, é Batucaí, né? Porque ontem tivemos Balançaí aqui no estúdio da Rádio Nova Metrô. Antes de uma... Perdão, né, gente? Eu sempre gosto de dizer uma coisa. Meu, hoje é meu aniversário, tem que me perdoar, eu sou velho, tá ligado? Mas aí, hein? Sou velho, já sou vô, sou castrado, então posso errar o quanto eu quiser hoje, tá tudo liberado, tá ligado? Antes de mais nada, cara, vamos começar de pagode? Vamos embora, vamos embora, viemos aqui pra isso. Então vamos embora. Bora fazer um pouquinho das coisas que a gente gosta de fazer, das nossas referências. Foi bom te encontrar, Eva do meu paraíso, meu sonho é viajar, além do luar, luz e das estrelas. Quero ver o sol, brilhando nesse teu sorriso, me invadindo, desultando, a vira-mar, subindo a cabeça, nosso amor tá do jeito que eu gosto, que eu gosto. Está demais. Hoje eu tenho a certeza que posso, que posso ser mais feliz. Me ajuda a batucar aí. Nossa amor tá do jeito que eu gosto. Assim ficou, que eu gosto, que eu gosto, que está demais. Hoje eu tenho a certeza que posso, que posso ser mais feliz. Foi bom te encontrar. Tá aí na programação da Rádio Nova Metrô. Agora são 17 horas e 12 minutos. Batuca aí! Vamos embora. Boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite. Tá maluco? Batuca aí, que é de qual parte do Rio de Janeiro ou de São Paulo? A gente veio logo ali, logo ali da Zona Sul de Porto Alegre. Rapaziada, todos se criaram com muito orgulho. Nascemos na Restinga. Obviamente que eu contei a ironia, cara. Como é bom, mano. Sabe que eu sempre gosto de dizer isso, até pra iniciar a gente, pra gente quebrar protocolo. Eu sempre gosto de pedir desculpa que o pessoal chega no estúdio da Rádio Nova Metrô querendo ser entrevistado pelo Juninho, né? Aí chega aqui enquanto se magricelo comprido aqui, errando o nome da banda, com uma cara de fome, tá ligado? Não fala muito com os gris. Primeiro eu estava falando com vocês ali antes, pra não perder o suco, né? Pra não perder o molho da entrevista. Por isso que eu fiquei mais quietinho aqui. E segundo, cara, que... Meu, eu sou muito saudosista. Eu sou saudosista porque eu sou velho, saca? Eu, tipo... Hoje eu estou muito nessa parada, eu estava trocando uma ideia com o Júnior. Onde a gente fundou a Rádio, ele fundou, né? No ano de 2016. E a gente sempre preconizou, sempre preconiza a questão do samba gaúcho, sabe? A Porto Alegre, região metropolitana. Mas aí o culpado de tudo é o Ferrugem, mano. O Ferrugem meteu o pé na porta da Rádio aqui, cara. E aí... Meu, virou do avesso a parada, virou nacional. E aí a gente perdeu o controle, meu, e perdemos geral de vista, assim. Eu faço sempre meia culpa com todos os grupos aqui. E é importante saber isso. São da Restinga? Somos da Restinga e temos um enxerto aqui, né? Que veio depois. São Guilherme. Mas é como se fosse... Eu gostei da cara deles. Mas apresenta já para o pessoal que está aí ligado com a gente na programação, quem é o grupo Batucaí que está aí junto com a gente? Vamos embora então, rapaziada do Batucaí. Começando lá pela ponta. Carlos Eduardo Conceição. Mais conhecido como Bolinho. Bolinho. Do lado dele, meu compadre. Bolinho por causa das... Deixa eu pegar... Meu, o Júnior em entrevista comigo é resenha, tá ligado? Bolinho por quê? Por causa das bochechas dele, cara? Ou Bolinho porque ele gosta do Bolinho? Eu conheci já como Bolinho, não sei a origem. A origem não tem... A Gênese? É de pequeno? Ah, então... Ele está careca de saber que a Bolinha, desde sempre, vai ficar Bolinha e está tudo certo, Não só ele, né? Eu não percebi. A banda toda, praticamente... Eu ia perguntar, cara. Eu ia perguntar se isso aí já faz parte do estilo da banda, né, mano? Para entrar na banda tem que... Não, a gente passou pelo trote essa semana. Entendi. Então todo mundo teve que raspar. Que legal. Todo mundo tem bastante cabelo, ninguém é careca aqui, está tudo certo. Está tudo certo. Quem mais? E lá? Então, do lado do Bolinho, tem meu compadre, Digo. É, o nosso surdo, hoje a gente está aí quebrando um galho de rebolo. Entendi. No cavaco temos Everton Sidney. Beijo, mãe. Nosso querido Tom, né, para os mais íntimos. O nosso enxerto? Na viola o nosso enxerto, que não é da Restinga, mas a gente trata ele bem como se fosse. Guilherme, né, o nosso maestro. E eu, Quequinho, também na Restinga, com muito orgulho. E tem mais um integrante que, em função de trabalho, não conseguiu estar aí com a gente, Rodrigo Brás, nosso pandeiro. Caramba, mas... É um time, a giga é grande. Não, é. Curizada, chega metendo o pé. Cara, deixa eu começar aqui, então, que eu sempre falo que dentro do ecossistema só existem três animais que são extremamente curiosos, tá? Primeiro é as gurias, né, as capivarinhas, que quando elas querem descobrir uma coisa, não tem que fazer, esqueça tudo, tá? Depois vem o jornalista, depois vem os radialistas, cara. Meu, e eu estou no topo ali, estou juntinho ali com o pessoal ali, porque eu sou radialista. E, meu, antes de mais nada, daquele beabá básico, quanto tempo já de formação? Olha, eu acho que dentro da última formação, acho que vamos para cinco anos, né, Brisa? Caramba, cara, os três grupos que eu entrevistei hoje, cinco anos, cara. Os três grupos. Desde 2017, então, mais ou menos, meados. Isso, mais ou menos, a rapaziada tinha, eram dois projetos, na verdade, e surgiu a oportunidade de nós nos tornarmos um projeto só. Que legal. Que aí a gente viu que a gente tinha muito a somar um com o outro, né, a questão de gosto musical, a questão de versatilidade. A gente, tem uma coisa que a gente sempre gosta de levantar a bandeira, que na banda somos seis, e dos seis, cinco cantam. Que demais. Então, cada um vai um pouquinho ali para a sua vertente, o que gosta. Sem vaidade, sem dedo no olho, não, não, é a minha, não, vai todo mundo junto. Que demais, cara. Se errar, todo mundo errou, se acertar, todo mundo acertou. Desde 2017, cara, tá? Aí foi a primeira formação. Mas eu sempre gosto, eu, aí eu sou curioso, né, não tem o que fazer. Tá, mas aí, como é que era o nome do outro grupo, os dois grupos que fundiram? A rapaziada, eles já tinham um projeto, que era o Samba Gueto, né, que era a rapaziada também, não é mesmo apegado a todo mundo da Restinga, que o pessoal estudou junto, se conhece desde pequeno, já brigaram na escola por causa de merenda, entendeu? Então, eu e o Geek chegamos um pouquinho depois. Que legal, cara, que eu falo uma parada nessa parada, ninguém acredita, cara, mas eu, pouca gente sabe, mas eu e o Lau também, mano. O Fábio Lau é meu colega de, meu, do primeiro grau, a gente brigava por merenda também, cara. Ah, faz parte, quem nunca? Que demais, memória afetiva, agora eu busco uma memória afetiva. E aí, mano, continua, continua. E aí chegou no momento que a gente, rapaziada, tinha um projeto deles já tocando na noite, a gente tinha um outro projeto que eu levava, roubava o tom deles de vez em quando comigo, e chegou o momento que surgiu a oportunidade da gente unificar, né, pra atender alguns eventos que a gente tinha, a gente já, desde a primeira vez, já gostou de tocar junto, e daí pra frente a gente começou a botar o trabalho em cima da mesa e partimos pra cima. Que demais, cara. E aí essa fusão, de fato, aconteceu no ano de 2017 ou foi no meio desse caminho todo ali que veio vindo ali a fusão de ambos os projetos? Ah, eu sou de humanas, mano, eu sou péssimo com números e com contatos e... Isso aí eu deixo pro Júnior. Mas vamos dar sequência aqui na entrevista, mas antes sempre tenho, né, eu sempre gosto de dizer que a audiência sempre tem vez aqui na frente de vocês, inclusive aqui, porque é o pessoal que curte o trampo de vocês aqui, né, cara? Tem o Marcel Produções aqui, que tá aqui ligado com a gente na programação, mandar um abraço pro Digo do Grupo Samba Clã. O meu advogado que tá aí falou que... pouca gente sabe mais o meu apelido desde a minha formação, antes de eu me formar, antes de eu me formar, sempre foi locutor de boate gay e voz de veludo, né, cara? Não tem o que fazer, né, cara? E o meu advogado mandou aqui, voz de veludo! E falando de vocês aqui, cara, tem o molho, hein? O grupo, ótimo grupo de pagode, cara, e o meu advogado, ele anda por todos os mundos e submundos do samba e do pagode, então ele tem propriedade pra falar, tá aqui elogiando o trampo de vocês, também tem o Jonatas Machado, o Leonardo, que é diretamente do Partenon, tá ligado com a gente na programação, o Cleiton falando aqui com o meu advogado, aqui meus vizinhos da Restinga, devem conhecer vocês aí do pagode, o Digo do Grupo Samba Clã, tá aí também, muita qualidade essa rapaziada, máximo respeito, também tá ligado aqui conosco, mande, mande só, diga seu nome, é a cidade de onde você tá falando e vamos juntos aí, até o horário das 18 com os guris. Ah, eu e o Dado do Samba Tim matava a aula pra ficar fazendo samba no coreto do Julinho. Pode ser, né, dessa rapaziada aqui, ó. Depois vou até ver o Ana aqui com o Digo, porque eu também ficava lá no coreto lá do Julinho, só que eu fui expulso lá, mas enfim, isso aí eu deixo pro outro lado aí. O Giovanni, que tá aqui ligado com a gente, falando que o Giovanni Oliveira, manda um alô pra rapaziada, família Batucaí, Giovanni aí, ligado conosco na programação, cara. Nossa gente, Black. Nossa violão também, Black. Que legal, cara. Mano, e aí, tá, vem 2017, 2018, 2019, pandemia, pandemia e depois vem enchente, veio isso, veio aquilo outro, cara. E eu sempre faço uma provocação, sabe? Eu gosto de provocar. Porque a gente sabe, cara, provavelmente vocês são da Restinga e a Restinga, assim como outras comunidades são o celeiro de grandes artistas. Eu gosto de falar artistas, porque eu não posso trazer só pro meu assado aqui pra questão do samba do pagode, porque lá tem muita cena do trap, do rap, produtores, holds, enfim, carnaval, é uma enormidade, né? E aí, o que eu gosto de dizer nessa parada, cara? De vez em quando é muito mais fácil o cara ficar numa resenha particular do que propriamente meter o bloco na rua, pra entender o que eu vou falando pra vocês. E, cara, eu tava um dia desse, um ano passado fui comprar uma roupa com o meu filho no centro, o cara me conheceu por causa da rádio. E ele me falou que ele tá, meu, o cara tá ganhando muita grana. Eu falei, eu troquei essa resenha, acho que com, não sei com quem, acho que foi com um outro bruxo que tá aqui dentro do estúdio aqui hoje. Onde ele, meu, ele tira, mano, que ele tira por evento particular, cara. Eu, Zé, CPF, eu fico muito feliz, cara. Eu fico feliz de verdade, que ele me... É quatro. E ele faz a... Meu, ele volta com dinheiro de verdade pra casa. Só que o Zé da Rádio Nova Metrô ficou muito puto, cara, sabe? Porque, tipo, porra, mano, é menos um grupo de pagode, sabe? Porque eu vou entrevistar aqui na rádio. E a pergunta que eu faço da provocação é essa, cara. Não era muito mais fácil, Batucaí, ficar só na resenha lá dentro da Restinga, que é uma cidade, tá tudo certo, cara? O que motivou vocês pra meter o bloco na rua, passar por um... Meu, a gente tá falando do Rio Grande do Sul, que é um estado falido, saca? É um estado que passou por uma pandemia, por isso, por aquilo outro, que tem uma bolha dentro do Rio Grande do Sul, mais precisamente em Porto Alegre, que não consegue tocar em tudo que é lugar. O que motiva, mano, a Mãe de Santo de vocês? Conta pra nós aí. O que é curioso? Então, assim, ó, é... Eu, a rapaziada, tenho um pouco mais de vivência, né? Eu cheguei um pouquinho depois, a rapaziada tá beirando aí seus 50, tudo bem, né? Então, eles são daquela época que tu ganhava o instrumento de alguém, de um tio, de um parente, tu ficava treinando em casa, tentando dar um tapa, pra tu poder chegar no samba da esquina ali, que tinha uma rapaziada que já, né, já fazia o samba mais considerado, e acredito que com os guris, assim como foi comigo, cada um foi conseguindo chegar devagarinho, né, mostrando o seu trabalho, mostrando as suas qualidades, né? E, graças a Deus, não desmerecendo os outros bairros de Porto Alegre, o grande de Porto Alegre, na Restinga... Tá maluco, mano, lá é? Na Restinga, não, jamais. Lá é? Na Restinga sempre teve, assim, ó, um pouco dessa referência de samba, se falava, era uma... Era até uma, não digo piada, mas uma maneira de falar que, ah, banda boa tal, ah, quer ver que tem algum músico da Restinga? Porque, sempre, porque lá, lá não adianta, lá o coração bate diferente. Lá, hoje em dia, tá um pouco, um pouco disseminada essa parada, mas há uns 15 anos atrás, era sábado, domingo, tu sabia onde é que ia ter samba na Restinga, e o samba, tu chegava lá, não tinha aquela mega estrutura, rapaziada, com os instrumentos tudo desligado, todo mundo cantando junto, quem tava na volta, não tava tirando foto e bebendo... Mano, é o samba sem agrotóxico, que eu gosto de falar, sem vaidade. E... E os guris, né, quando tiveram a oportunidade de se organizar, na época, com a outra banda, e partir pra rua, olha, tomaram a melhor decisão que eles podiam ter tomado, porque a qualidade que eles entregavam de som, sempre foi excelente, entendeu? E, até hoje em dia, a gente nunca deixa de levar a Restinga junto com a gente. Então, volta e me, a gente encontra alguém, a gente manda um salve no final de cada show, se a gente identifica, a gente faz ali um pouquinho do Carnaval de Porto Alegre, dá um salve pra galera da Restinga, a gente faz um break que a gente não ia ganhar nem seis na avenida, mas a gente faz o break do Estado Maior, pra terminar o nosso show, pra acabar legal. E, pegando o gancho ali daquela, da questão do que tu mencionou, da parada do particular, é... foi uma... pra nós também, a gente consegue conciliar, e a gente agradece muito, que a gente tenha essa organização, quem faz essa parte maior, é o Digo. Então, o Digo organiza ali, questão de data, questão de agenda, a agenda ele compartilha pra todo mundo, cada um recebe no seu celular, e a gente conseguiu ir se organizando de uma maneira, que a gente investiu, a gente comprou nosso som, então a gente... Ah, para! Sério? A gente vende um show. Ah, então vocês não são de Porto Alegre. Sabia que era do Rio de Janeiro. Sério? Não, a gente faz. Que legal, cara! Então, o contratante, tirando as casas noturnas que a gente toca, o contratante, quando ele nos chama, a gente passa o valor, e antes dele se assustar, a gente já explica. Calma! A gente vai precisar nos fornecer seis cadeiras e uma tomada, o resto é tudo com a gente. Ah, não, não, não! Ah, mentira! É, né... Sério, cara? E a gente vai preparado, não leva uma caixinha, a gente leva duas tomas de som, a gente vai com o nosso retorno de ouvido, tem a nossa voz guia aqui, que vai guiando o show todo. Então a gente faz, tenta entregar o que a pessoa, muitas vezes, é o que a gente interpretou que é o importante. Às vezes a pessoa nunca teve um pagode, sempre quis, muitas vezes, há uns 40 anos, uns 50 anos, faço aniversário, sempre quis botar uma banda, vou botar vocês, vocês fazem lá, com certeza. A gente chega lá, a pessoa se surpreende com a estrutura que a gente entrega. Que legal! Mas você tem algum problema com pessoa de 40 anos? Não, jamais, eu convivo com eles, né? Ah, senão eu ia tomar um bico na canela aqui por baixo agora. Senão eles já tinham me tirado do grupo da banda e tudo. Caramba, mano, que estrutura, mano. Deixa eu aproveitar que o dono da porra toda está aqui dentro do estúdio da Rádio do Metrô. Posso pedir mais uma música? Pô, deve. Então vamos embora. Grupo Batucaí, no estúdio da Rádio do Metrô. Vamos embora, vamos fazer uma diferente, quebrar o protocolo. Daqui de Porto Alegre, a gente gosta sempre de salientar, a gente tem um bloquinho no nosso show. Bloquinho de música do Rio Grande do Sul. Com certeza. Ah, cara, tu está me iludindo demais, mano. Claro. Tu é casado. Sou casado, mas cozinho, passo, lavo, tudo. Ah, cara, depois a gente vai ter que conversar fora do ar, cara. Está me iludindo demais, mano. Vamos embora, então. Vamos fazer uma lá da terrinha, lá da terrinha. Alô, Pererê? Quero acordar com você E relembrar o prazer De vida nova e dizer O quando eu amo você Uma lembrança Nova esperança Uma doce paixão Flor de criança Belas andanças Assim eu vou ganhar você Vamos juntos! Chorar pra quê? Se eu não consigo mais Gata, você é deimosa Gata, você é deimosa Em minha proz Eu vou te enlouquecer Chorar pra quê? Chorar pra quê? Se eu não consigo mais Gata, você é deimosa Desejo você é deimosa Em goza, você é deimosa Vem minha proz Vem minha proz Eu vou te enlouquecer Isso aí! Ah, meu, vocês estão me iludindo demais, mano Juro, cara Ô, meu, toda banda completa Já vem com o cara do áudio Vai junto também O operador vai junto Se bobear, se bobear Canta a música do Rio Grande do Sul O que vocês estão fazendo aqui, cara? O que eu posso proporcionar pra vocês, cara? Já tá tudo certo? Não, capaz Meu, que demais, cara Essa organização de vocês É... Não desmerecendo, saca? Não desmerecendo Jamais Jamais Porque a gente sabe a realidade de cada banda aqui em Porto Alegre E aí eu vou tá queimando a minha língua Porque eu tava falando que a gente tá num estado falido, tá ligado? Mas, meu, que demais Como é que eu não tinha visto vocês antes? Como é que é a agenda de show? Se eu só toco na Restinga Como é que é a agenda de vocês, cara? Acho que a gente já se fechou pra ir pelos rolês, certo? Se eu tô... Já a gente já seguiu Ah, então eu não tava puro, mano Certo Olha, nem tu e nem nós, provavelmente Eu não tava puro, mano Tava encostado Tinha alguma coisa Tinha o meu Zé encostado, cara Que legal, mano E é uma parada que a gente sempre fala, né? A gente acaba se espelhando muito no pessoal do Rio de Janeiro e São Paulo, sabe? E eu sempre digo isso Que a minha concepção mudou muito quando eu fui pro Rio, sabe? A primeira vez Porque a gente cobrava muito aqui no estúdio Eu tinha um preconceito, na realidade, com os grupos Nossa, que porra, mano Porque eu tenho 42, mano Peguei o tempo de vocês, né? Na rua, sabe? E eu ficava, porra, mano Por que não tem isso? Por que não tem aquilo outro? E aí eu fui pro Rio, cara Só que no Rio é uma parada completamente diferente São Paulo é uma parada diferente No Rio de Janeiro é samba de segunda a segunda São Paulo Meu, pra começar São Paulo tem uma loja americana que é 24 horas, tá ligado? E é uma outra realidade aqui de Porto Alegre Mas a questão Eles estão sempre na frente com questão também de som, sabe? Eles levam o som Os caras são preocupados com isso E vocês trazem, cara Da onde que vocês tiraram isso aí tudo, cara? De quem é que veio essa ideia de vocês De se preocupar com o som? De ter essa parada de tipo São vários Em cima do palco, obviamente, pra meter samba Da onde que veio isso aí, cara? Quem é que foi o idealizador dessa mão? Porque teve que ter uma caixinha Pra poder fazer essa mão aí, né? É, a gente tem... Rapaziada, a gente sempre teve som Então a gente começou ali com uma mesinha de seis canais Duas caixinhas, né? Uma caixa Uma caixa Uma caixa Meu, que demais Inclusive, ela caia o Twitter no meio da barca A gente tinha que desligar a caixa e ligar de novo E a gente foi indo E a gente começou em festas menores ali Pra trinta pessoas, vinte pessoas E a gente foi ganhando uma proporção um pouquinho maior Que legal, cara E a gente foi investindo Investindo, guardava no caixa Rapaziada, o nosso caixa ali, o Digo Ó, tal, tal festa Ah, o Digo tem cara de caixa mesmo É, tem O Digo tem cara de organizar O Digo tem uma cara de que não mistura manga com leite, mano Tá entendendo? Ah, o homogeninho até vai Mas, tipo, manga com leite não Uma volta Não, o homem é ó É aqui uma coisa aqui, outra aqui É o tesoureiro da banda Não, não, ele tem cara mesmo ali, mano De ser o cara... O braço ferro Ah, mano, vamos pegar ali um 10 não Não, o homem é... Que legal, cara Pode continuar, mano E a gente começou Tinha essas caixinhas aí Começou a pegar eventos maiores E a gente sentiu a necessidade De investir um pouquinho mais A gente foi Pegou um som melhor Pegou uma mesa melhor E a gente tocava no início Só ligava a harmonia E tinha que brigar pra ligar as vozes, né Porque a mesinha era pequena Eu imagino Então a gente foi evoluindo Pegou uma mesa maior Pegamos umas caixinhas Umas caixas melhores Só que chegou um momento Que a gente A gente chegou Chegou naquele ponto assim, ó Bah, a gente tá passando Um pouquinho de trabalho Bah, a percussão desligada Bah, a gente não tá se ouvindo Vamos investir no som um pouquinho melhor Aí a gente investiu no som E a gente liga todo mundo Não fica ninguém desligado Ninguém solta a mão de ninguém Todo mundo toca junto Todo mundo sai no PA Aí chegou, beleza Aí chegou o momento De a gente pegar festas Ainda maiores Pra 200, 150 pessoas Que a gente tinha que jogar o PA Um pouquinho mais pra frente Pra galera conseguir ouvir legal E a gente tava passando sufoco Lá atrás, né Gritando assim Espancando os instrumentos Sem se ouvir Aí chegou o Digo, né O homem, ó Vou trazer a A resolução do problema Vão comprar mesa tal Vai ter retorno pra todo mundo Cada um compra o seu fone Já comprei os capos Tá chegando tal dia E ó Tá aqui, gurizada Vão ter que segurar tanto Nos cachês pra pagar E assim a gente foi, né Meu, eu tô Passada Bicho, eu tô cagada, mano A preocupação de vocês não é o cachê É a qualidade que vocês estão entregando Tem noção Que é difícil de ouvir isso, cara Vocês tem noção Que é difícil Não, juro É difícil de ouvir isso Tá o chão de si aqui Tu tá acostumado a ouvir isso Não Raramente Meu, raramente, cara Porque tipo Mano, é É um Eu tenho uma parada Eu sou filho de Ogum Eu sou da Macumba Que eu costumo dizer, cara Que Meu, a minha verdade Ela é meio ácida, sabe Tem uma parada no Rio Grande do Sul, cara Que tudo que é ligado ao movimento preto Ele é mentiroso Na minha concepção Zé O Zé Sibeth Samba, carnaval Política Religião Tudo que é ligado ao movimento preto Ele é meio Meio mentiroso Que é sempre tipo um samba Que tu não conhece Que tu é muito novinho, Catano Mas os guris vão lembrar Que é o Farinha Pouca Meu Pirão primeiro Primeiro eu Depois eu Depois eu Depois o Shandisi Que é meu bruxo Depois se der, mano Depois o Batucaí Saca? E E é uma parada muito estranha Onde que é um É um cenário Eu não sei se dentro da questão Da antropologia Devido a gente ter vindo Nos navios Eu tenho que achar alguma saída Para poder justificar uma parada Que é escrota Que existe em Porto Alegre Sabe? Que tomou conta do Brasil Mas eu vou bater aqui Porque é nosso Sei lá, mano Será que a gente vem no navio negreiro E era um defendendo a tua vida A vida do teu filho E vou matar aquele outro lá E é o cenário que a gente vê Sabe? Que a gente não é unido, mano Sabe? Não tem uma parada Quando eu digo união Eu não preciso amar o Shandisi Mas eu tenho que reconhecer Que ele é um puta de um compositor Eu estou conhecendo vocês hoje Mas eu tenho que enaltecer O trampo de vocês Vocês estão da mesma bandeira que eu E são gaúchos São de Porto Alegre E a gente não vê isso E o que a gente está acostumado a ver É um se matando para o outro Para um lugar Para poder tocar Que se lasque o som Que se lasque tudo Primeiro é o meu cachezinho E aí se o Batucaí estiver fazendo Não, vou baixar meu cachê Para poder entrar naquela vaga E o que vocês estão me falando Eu não sei o que dizer Meu, juro, cara Juro, eu não sei O Júnior já tinha falado Que vocês eram foda, cara Saca? E, meu, vocês me quebraram, mano Me quebraram Que eu fico sem saber o que falar Só agradecer por vocês Tem banda que se inspira em vocês? Como é? Olha Vocês se inspira em quem, mano? Na verdade Falando por aqui Até por causa da idade Da gente ter que ir Meados do pessoal Dando a sua ali Que a gente foi muito próximo Por exemplo A criação de televisão Se criamos junto com o Dado O pessoal Até um pouco mais velho O Dado de Sambatia? Exatamente O Aurélio Que é um pouco mais A gente está aqui Em função do Xande Que é Dock de Mel Dock de Mel É nosso irmão Enfim, nos apresentou Júnior e Beza Sambatia E por que demoraram tanto tempo Para chegar na rádio, mano? Isso aqui é um espaço De fala de vocês, cara E essa galera É a nossa Foi a nossa origem A nossa parte O Dado de Mel Dorinho, né? Uma das mais antigas, né? De não tanto novo Mas que Deram parte do nosso Vírus do samba Oxe Tá maluco Eu acho que eu ia arrepiar Pegou um tempo Que eu não era de Deus Cantava em Porto Alegre Deus livre Meu E deixa eu fazer uma pergunta Para vocês Dentro dessa questão ainda Música autoral já tem? Já, já Mentira Temos uma Já tem Voltando no Youtube, né? Mentira Nem me viu E a gente tá Botando mais uma Meu E o que que a rádio Vai poder ajudar? Meu, não tem Vocês tem que... Tá ligado que vocês tem que... São um case que tem que ser... Vocês tem que estar dando aula, mano Na rua? Não, jamais Capaz Estão iniciando a próxima música Para o acústico Olha, metrô Sério? Que... Meu, eu tô feliz demais, cara Meu, que demais, cara Ver isso, cara E eu falo de verdade Quem é filho de algum sabe Que a gente não... Não fica lambendo muito o povo, cara A gente não fica lambendo muito o povo Tá, e essa música Já foi gravada esse ano? Essa música tá no forno? Já tá produzida? Não, já tá no Youtube? Já tá no Youtube Ela foi antes da pandemia Antes da pandemia Como é que é o nome da música? Nem me viu Nem me viu E é de vocês também Tem o compositor... É... É do... Do Digo Olha que loucura, mano Do Brasil Do Rodrigo Brás Que é o nosso pandeiro Sai? Um trecho? Claro É... Dessa vez não vai dar pra fugir Já tentei esconder É... Tentei fugir em várias madrugadas Aonde eu ia ela ali estava Me olhando com olhos de quem Não tem nada a perder Já tenho outro e não vou dar mancada Não vou cair em mais uma furada Arriscando um amor só por uma noite de prazer Se é pra lá tentação Não vou apostar nesse jogo Sua mão eu já li E esse seu defe é pouco Sai, me deixe em paz Não quero mais A minha mina vale muito mais Sai, nem me viu Nada fluiu Mandei parar e você não me afirma Sai, me deixe em paz Não quero mais A minha mina vale muito mais Sai, nem me viu Nada fluiu Mandei parar e você não me ouviu Mais ou menos isso Caramba... É... É... É venérica essa música? É a história de alguém? É... Mais ou menos... É... Deixa abaixo Que a gente já tá com a música Vida Nova Agora pra coisa É... É... Mano... Se vocês não falar eu vou ficar extremamente magoado cara Porque quem segura o BO do samba e do pagode cara É a casa Então é o seguinte... A gente... Acho que quando a gente entrou nessa formação, nessa última formação Nós tocavamos no falecido Dona Neuza Então tinha o nosso semanal lá que era todo domingo Tá aí que eu conheço vocês Pronto... Tá lá... Tá... Tá aí... Era aquela santa dose que te desacompanhou naquele dia Tá... Não... Não... Lá era o meu Zé que chegava lá Eu só sabia que eu chegava na porta depois Tá... Então tá... Lembrei... Tá... lembrei... Eu lembro de flyer de vocês lá Eu acho que era de flyer Isso... Era quase pra toda casa vocês lá, não era? Isso... Nós tínhamos um semanal na sexta Que depois ali nos últimos meses da casa ali Talvez uns seis meses antes virou Foi pro domingo Porra mano... Claro mano... Sei lá... Domingo... Tá aí... Tá aí... Tá... Entendi... Peguei a visão E... E hoje a gente tem aí o Dona Neuza, né? Uhum... Infelizmente E... E a gente começou a tocar na exportação Pegar algumas datas esporádicas A gente começou a conhecer melhor... Tá aí também... O alemão da exportação que é o nosso bruxo Uhum... Aham... Meu, o Rodrigo... Meu, o Rodrigo... Ele é um cara muito foda, cara Não, o Rodrigão... Porque o que ele fez na pandemia, mano... Poucos empresários fizeram, tá ligado? Máximo respeito por ele, cara O Rodrigão, pra nós assim ó... O Rodrigo e a Gisele... São... Pra gente que... Como tu falou, a gente não tá literalmente no trecho tocando em várias casas A gente focou um pouquinho mais no particular Mas a gente não deixa a gente tocar E... O Rodrigo e a Gisele... A gente já tá praticamente... Cinco anos tocando todas as terças lá Que legal, cara Quando a gente chama sábado Na pandemia a gente tocou lá Que legal... Lá na casa a voltar da pandemia Tipo, quando voltou Com aquela coisa todo mundo sentado Ninguém levanta Só três no palco Tipo, a primeira banda que eles chamaram foi a gente Então... Meu, e eu lembro de vocês, cara Que a rádio a gente... A rádio quase foi pro bar da Dona Neuza E eu falei pro Juninho Meu, tem um grupo de pagode que faz a cena acontecer aqui E... E movimentava demais lá Agora que eu tô... Meu, agora veio tudo na minha cabeça Deu? Pode continuar? Segue Então... Como o Diego falou ali na volta da pandemia Ele... Seguiu nos abraçando Apresentou A agulizada vai ter que ser assim por enquanto E a gente seguiu com ele A gente tocou na pandemia lá entre 13, entre 4 Quando dava A gente já tocou lá quando... Faltou luz A gente desceu do palco Tocou tudo desligado no meio da galera Então... Pra eles a gente só... Que legal A gente só resta agradecer O Socialize lá Vocês não chegaram a fazer alguma vez também? Claro Socialize também, né? Com a Aldara lá, né? Socialize a Aldara, nossa mãe Nossa mãe Viu? É brabo, né cara? Vai chegando nos 42 É tipo carro a álcool, tá ligado? Vai indo agora Agora eu tô lembrando de vocês, cara Sim, inclusive hoje Tá Hoje... Hoje vão tá lá A gente vai tá lá Agora é o... É o Domênico Pag Trocou o nome Mas ela tá lá ainda A Aldara... Ela tá no... Ela tá no... Ela tá no Botafogo Tá no Botafogo Ah, entendi Mas é a nossa bruxa também Enquanto ela tava ali na casa O dono do Socialize Um dos donos Que depois seguiu sozinho O Will É nosso grande parceiro Também Volta e meia Tá na resenha com a gente Que legal 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 Meu de verdade De verdade Eu não sei que dizer Tô passada São 17 horas e 42 minutos Estou aqui com os meninos Do grupo Batuca aí Que inclusive são... Junto dá pra dizer tranquilamente agora Que depois que eu sou tipo carro a álcool, cara Que junto com o meu querido Iso Moreira Vocês são os reizinhos da Cidade Baixa, né, cara? É, dá pra dizer isso, né? Junto com o Iso Moreira São os reizinhos da Cidade Baixa, cara Mandar um grande abraço pra todo mundo Que tá ligado aqui Deixa eu mandar uns alôs aqui Eu tenho o Foca, meu parceiro Diretamente de Canuas Lá do Pago... Dá a resenha do Foca Do Samba do Pelé Nego De Barber aí Que é um dos melhores cabeleireiros Que o Babu tem É meu irmão Que tá aqui ligado com a gente Na programação da Rádio Nova Metrô Mandar um abraço pro cantor Felipe Ligado com a gente O Gustavo Bispo Vamos, Angelo! Gustavo Bispo Ligado aqui com a gente Na programação A Fabiana Falei contigo, irmão, desculpa Não, se for pra mim Angelo é sacanagem É, mano Eu não nasço com 40 anos já É, tá aí, ó A Fabiana tá aqui ligada aqui Meus amores, saudades Tá aqui O Grupo Sem Razão Inclusive tá aqui ligado também Mandando abraço pra vocês Meus amores, saudades Mano, tem uma resenha Gustavo Bispo mandando aqui Manda um abraço pra turma do NA Não, na verdade é na sacada Aí, Quequinho, abraço Tá aí ligado pra gente Ah, Gustavo Bisol Aí Rapaziada na sacada também Nossos parceiros Meu, muita gente que ligaram aqui com a gente Depois vocês dão uma olhada aí Essa entrevista vai ficar aí Depois vão dar uma olhada E aí, agora A hora que eu incorporo o Junior Bell Que eu tenho que fazer a posição Aquele de laginho que ele faz aqui no estúdio da Rádio Novo Metrô Tá, já tem que música autoral Quais são os projetos agora do grupo Pra final do... Hoje é, meu Pro final do ano agora Pro ano que vem Além de estar junto Vocês vão estar junto conosco então Agora no Acústico Novo Metrô Volume 4 Lá no... Na Prime Prime Sports O que vocês querem dominar o mundo? Vai ter algum de vocês que vai ficar como prefeito de Porto Alegre O que vocês estão preparando, cara? Olha, não sei se pra política a gente... Entra que a gente não é muito organizado A não ser o Diego Mas a gente tem o nosso projeto Que é o Pôr Mais Um Samba Que é o nosso evento Que vai ocorrer no dia 5 do 10 5 de outubro Isso É um evento que a gente faz... Tava fazendo praticamente sozinho Com o dinheiro da banda A gente investe pra gente entregar um evento legal Pra galera que nos curte Galera que nos chama Pra os eventos particulares E aonde que é esse evento que vocês vão fazer? Vai ser... É, secreto Número 100 Avenida Guaíba Número 100 Na volta teve um evento da Nova Metrônia Ah, tô ligado lá, cara Porra, aquele espaço ali é bacana demais, mano Aquele espaço ali é bacana demais Avenida Guaíba 100 Mas tipo, mano Vocês vão ter que botar no flyer de vocês Que parece que tem dois endereços, tá? Pelo... Pelo Google dá um endereço E pelo Waze dá outro Boa dica, então Boa dica Já fica a dica Já fica a dica Mas por enquanto dá pra dizer então Que esse evento é próximo ao Barra Já passou ali Tem o... Já que a gente tava falando de política Dá pra falar tranquilamente com o governador ali Do... O ex-governador ali O gringo mora ali naquele coisa ali Um pouquinho mais na frente Isso Perto da Viceslau ali É da... É da Smurf, né? Da Smurf Antigo Exatamente Então a gente já... Dia 10... Não Exatamente 5 do 10 5 de Outubro Vai ser... Vai cair num sábado Final do dia Sai do seu serviço Vai pra pai Tomar aquele banho Pega nega velha E... E vai ter lista free Vai ter... Vai ter... Nisso Vou pedir pra galera então Seguir a gente Arroba Batucaí O baio de gaúcho É... Eu ia falar exatamente isso Batucaí Vai ter um B dourado Bem bonito E o Batucaí Obviamente com H Com H Não acha Exatamente Vai encontrar outros Então bota o baio de gaúcho primeiro B A H Coloca um T Já vai aparecer um B dourado Com fundo preto Já chama a gente lá Vê como é que tá A questão dos ingressos Demais Tá E os guris tão só no... Vocês utilizam mais o que? É mais o Instagram Ou é o Instagram YouTube Instagram YouTube Facebook Instagram Facebook YouTube TikTok Facebook Instagram YouTube TikTok E o Brasil no site da galera Como é que pode baixar os guris? A gente tá mais... O nosso foco maior é no... No próprio Instagram Tá E a gente quer A partir desse projeto da... Que a gente Receber a oportunidade De fazer com vocês O audiovisual A gente alimentar um pouquinho mais O nosso YouTube Entendi Um pouquinho dos nossos shows Alguns pockets ali Pra galera curtir também Meu, a gente vai terminar... Eu tô com raiva de terminar, tá ligado? Eu já não gosto de terminar a resenha Mas a gente vai terminar com música Mas eu vou dizer uma parada pra vocês, cara Meu, de verdade, cara Meu, parabéns, cara Meu, é que eu sou virginiano também Aí no meio desse parado Que é a questão da organização Meu, parabéns, cara Banda organizadinha, mano Sabe? Tipo, sabendo o que que é... A ideia de vocês não é botar dinheiro no bolso, então A ideia é propagar o samba Vamos falar bem a real, cara Que a gente é... A gente é em Porto Alegre, tá ligado? Rio Grande do Sul, mano Sabe? Que é um que ainda não comeu o fígado do outro Sabe? Meu, parabéns de verdade Isso foi uma grata surpresa Durante as duas... As outras duas entrevistas que a gente teve Concluir com vocês A gente teve duas bandas aqui inicialmente Que estão procurando espaço Pra tocar em Porto Alegre Que vocês já estão... Desde dois mil... Cinco anos também de resistência Buscaram um... Um mercado Que inclusive É um mercado de resistência Diga-se por sinal, né? Que a Cidade Baixa Era pra ter sido extinta Porque foi por isso Que foi feito ali o quarto distrito Graças a Deus O Rodrigo não desistiu E continua acontecendo a cena Então... Ah... Essa parada de vocês, cara É uma parada Que mexeu demais comigo hoje aqui Porque é tudo que a gente fala Pros grupos de Porto Alegre, saca? Dentro do possível Obviamente que a gente queria Que todos fossem assim Mas a gente sabe que a energia Que se gasta Pra poder fazer essa mão Não é assim, né? Pra vocês estarem aqui hoje Que eu sei que é muito pesado, cara Tem que ter sangrado muito lá atrás Então, cara O que que eu vou desejar Do fundo do meu coração Eu jamais desejo sucesso, cara Juro por Deus Eu tenho pavor de desejar sucesso Porque sucesso é uma coisa irrisória Eu tava falando aqui Noutra entrevista aqui Que a noite, cara Ainda mais de Porto Alegre, cara É 10% de entretenimento O resto é tudo negativo, sabe? E eu não desejo sucesso, cara Mas eu vou desejar do fundo do meu coração Que o Papai do Céu Possa estar abençoando vocês, cara E dar muita prosperidade e saúde Porque não é fácil, saca? E tudo aquilo, cara Eu sempre gosto de falar isso Porque tem uma parada que... Os guris ainda pegaram Tu ainda não Porque tu é novinho É uma coisa chamada... Nem sei se chegou pra ti Quantos outros tem, Cantor? Eu tô com 33 Não, não, não pegou É uma parada mais antiga Chamada empatia Tu vai ter que procurar lá no Aurelio Pra saber E eu costumo trazer essa parada minha, cara Que é me colocar no lugar do próximo Sabe? Me colocar no lugar do artista, cara E eu sei que... Deve ser uma pressão absurda Vindo no estúdio da Rádio Novo Metrô Uma rádio que tipo... Começou despretensiosa, tipo... Não querendo saber o que direito Só pra segurar o BO Virou uma rádio nacional E aí o cara começa... Meu... Tomara que dê isso Tomara que... Enfim, mano Que meu pai algum possa dizer amém pra vocês Papai do Céu Eu posso abençoar vocês de verdade A caminhada não é fácil, tá ligado? Mas eu sempre gosto de dizer, cara Esse aqui é um espaço de fala de vocês Isso aqui não me pertence Pertence ao Júnior porque ele paga o aluguel E é só isso, tá ligado? Isso aqui é um... É o espaço de fala de vocês A gente é resistência Eu não estou falando sobre... Sobre pretos Eu estou falando sobre um segmento Que é abandonado desde 2015 em Porto Alegre Então isso aqui é um espaço de fala de vocês aqui Sempre quando precisar da Rádio Novo Metrô Meu, mete o pé Não... Não fique esperando Ah, meu... Ah, o Júnior não vai ter ideia Bah, mas o negozé tem aquela cara dele fechada lá Pra estar sempre com fome Tá com o diabo no corpo Mano, isso aqui é um espaço de vocês Então assim, ó... Conta sempre com a gente Vocês... Meu, muita coisa boa de verdade Viu? Muito obrigado Por ser a cereja do bolo do meu dia Do meu aniversário aqui dentro do estúdio da Rádio Novo Metrô, cara De verdade, cara De verdade Ah, meu... Eu estou tomando parabéns desde de manhã Mas eu estou meio que chorrindo, tá ligado? Porque, meu... Eu trabalho de manhã O que o cantor tem de vida eu tenho de hospital Porque eu trabalho em hospital Eu tenho duas formações E aí vim pra cá pro estúdio e eu tenho que entregar pra vocês Então... Eu estou meio que chorrindo que eu não consigo levar Mas o meu melhor presente são vocês hoje aqui no estúdio, cara De verdade De verdade, cara Cantor O pessoal que quiser ajudar Porque a gente sempre fala Sabe que eu... Teve uma vez que eu estava tocando uma ideia com o Melete? Melete do Grupo Clariot E, meu... Ele fez... Eu expandi assim a minha cabeça Quando ele esteve aqui na pandemia Que a gente estava tocando uma ideia Porque, meu... É sempre importante ter parceiros Inclusive pra eventos Os eventos do Clariot já arrancavam Já era tudo pago, tá ligado? E... Cara, vocês são muito organizados Como é que faz o pessoal? Meu, eu tenho um salão de beleza Eu quero... Eu tenho uma barbearia Eu quero... Vocês já tem parceiros Já que trabalham com vocês Na questão de roupa De logística De isso, aquilo outro? Olha... De roupa Roupa, vestimenta Ainda não Não acredito Meu, e a Bey Black Que é ali na Restinga Vocês não encostaram no Vinicius Lá ainda? Já Pode ser uma oportunidade Vocês conhecem a Bey Black Que está do lado de vocês Que é da Restinga? Antes de vocês chegaram na Restinga Lá vocês passam por ele, cara Um altidor lá Na entrada Ainda não fomos na loja, né? Não, não conhecemos a loja ainda A marca a gente já conhece É, mas... Espaço de vocês, tá ligado, cara? E como é que o pessoal faz pra... Meu, eu quero virar parceiro E aí, como é que faz? Cara, chama a gente no Instagram ali A gente faz a... Né? Entender o lado que... O que a pessoa... Não digo... Nem proporcionar No que que... A gente pode ajudar eles E eles podem nos ajudar também Eu acho que é o que parte... O principal Eu acredito que, por enquanto Temos um parceirão Né? Que a gente não pode deixar de falar dele Que é o Leandro Paixão Que tem lá Paixão no pote Paixão no pote Que é um... Que é demais Que é um irmão que aí... É... Como a gente tem essa... Esse investimento na... Nas festas particulares Então a gente trabalha muito com indicação Então a pessoa que nos indicou Tava num evento Indicou pra um amigo E vai indo, vai indo Que legal, cara E esse cara eu acho que eu... E nos abriu uma porta De um... De uma casa De uma casa Exatamente Exatamente Caralho, cara A partir dele a gente... Que demais, velho Chegamos numa casa que... Que demais Que demais Que demais Mas que comprou a nossa ideia Que demais Que demais No dia de setembro Nós vamos gostar todos Se lá de semana Meu, e tem que encostar no My Under também Cara, o Juninho... O Juninho PC tá fazendo uma parada Lá pra cima lá também Lá no Moinhos lá, cara Na quarta-feira lá Depois vou falar com o Juninho Pro Juninho falar com vocês lá, cara Falar com eles lá É, e a gente... E essa questão da gente estar lá No Brechó também É... É... Aquela questão de extremos Por exemplo, a gente sai da Restinho Aham Não, tô ligado Leva todo... Todo equipamento Que a gente situa Leva tudo Entendeu? E a gente chega lá Cara, a gente cresceu fazendo samba Que legal Na calçada De chinelo É... E chega lá A gente tem que entregar um trampo A gente... Olha o público A gente tenta fazer aquela leitura Ah, o que que essa galera vai curtir? E lá... Ah, vem na pegada do... Alô, Hustigas Aí vocês vêem muito do Corelli, né, cara? O Corelli faz isso Faz a leitura antes de... Não, ele pra mim... Entendi Ele sabe Não, eu entendi, já entendi tudo Ele sabe Ele sabe O Corelli pra mim assim, ó É o cara que... Não, ele é... Meu, ele é mestre Mestre, mestre Mestre Eu tenho uma historinha pra te contar Bem pequena do Corelli Mas só a seguir aqui no Brechó Lá a gente chegou E... Foi uma parada legal Que a gente chegou num público Que... Na faixa etária de uns... De 40, 35 Novamente vou te perguntar Tu tem algum preconceito dos caras de... Jamais Não, é a segunda vez que tu vai... Ah, chegando no público de 40, porra A régua dele é uma de 40 Tanto que eu comecei aqui devagarinho, devagarinho A introduzir com os guris Cara, vamos tocar essa aqui de Porto Alegre Vamos tocar essa aqui de Porto Alegre Agora a gente tem um bloco quase de meia hora Que legal, cara Cara, eu sou muito saudosista dessa época Que legal, cara Que legal É, chegava, meu Fazia um show inteiro só de música deles Só do disco, entendeu? Hoje em dia a gente não pode Tem que tocar, claro Tem que tocar de tudo um pouco, né? Mas a rapaziada... Eu sou muito saudosista Eu gosto Que legal, cara Ia no Projeto Partendão Fazer meu pezinho Mas a gente chegou lá no Brechó E a gente encontrou uma rapaziada Que... Que a gente costuma fazer uma brincadeira Que é uma pergunta ainda Que é uma coisa decente E a gente começa, eu digo A alternar o nome de casas da antiga de Porto Alegre Então a gente pergunta Quem foi na Evolução Quem foi no Carinhoso Quem foi no Kibuz Quem foi no Manara Quem foi no Kibuz E a galera começa a se entregar E quebra aquela parede assim Não, lá tá a banda e a gente tá aqui Não, a galera vem vindo E a partir do momento que a galera se identificou com isso Sabe como é o nome disso, cara? É o que eu falo pros outros grupos Quando os grupos vêm pra Porto Alegre de fora Conexão Que é o que falta em muitos lugares Que os caras simplesmente despejam o que o pessoal quer ouvir Né? Onde só privilegia o dono da Copa Saca? E não há a conexão É a conexão, cara É sobre isso É o que a gente preza E esse blocão que a gente faz de pagode 2000 Pagode um pouquinho do 90 de Porto Alegre A gente tenta chegar nessa galera, entendeu? Que não ficou, não digo que ficou órfão Mas por exemplo Friou uma grande lacuna daquela época Do que tinha naquela época pra te curtir E do que vem introduzido do Rio de Janeiro e São Paulo pra cá É verdade Então ficou essa lacuna que a galera tem essa saudade Quando é que tu vai sair e tu vai ouvir o... Aquele que faz o reggae de sungado Quando vai sair pra noite e vai vestir se tu não for numa casa de swing Eu vou te buscar em qualquer lugar Seja onde for Pra falar de amor Morrer de prazer Eu quero é ficar com você A galera faz a coreografia, entendeu? Que legal Então é nessa pegada que a gente tenta ir mais no emocional da galera Que legal Ah tá maluco Meu Novamente Prosperidade no trampo de vocês Contem sempre com a Rádio Nova Metrô E meu Vamos terminar de som Porque tipo Não tem mais nada o que fazer com vocês aqui hoje Tá de contato de pegar vocês e levar lá pra casa agora Que parece que lá na casa da minha mãe tá rolando um samba E já fica lá todo mundo junto Agora Mas ô meu De verdade tá Olhando no grão do olho de cada um de vocês E eu sempre gosto de dizer isso Pra gente poder Pra gente querer trabalhar no samba Com samba e pro pagode Independente agora do microfone desse lado Com o microfone desse lado daí cara A gente tem que ser dodói tá ligado? Meu cara tem que ser dodói Tem que ser doente pra poder fazer isso E só que quem segura o BO cara Que sabe quem é que segura? Que é o nosso remédio controlado Né? O nosso Tarja Preta e a família Então queria que vocês mandassem um abraço cara Pra família de vocês Obrigado por vocês nunca desistirem O samba e o pagode gaúcho agradece a existência de vocês Que essa entrevista possa ser picoteada Que vocês possam trabalhar isso aqui direitinho Que mais grupos possam se espelhar em vocês E contem sempre novamente Eu vou falar pra vocês Meu Isso aqui é um espaço de fala dos músicos gaúchos Inclusive principalmente dos que estão preparados E vocês me demonstraram tudo isso hoje aqui Vou querer sempre ter vocês aqui no estúdio da Rádio Novo Metrô E antes de eu terminar aqui cara Eu tenho pavor de atorar Vamos fazer o seguinte O combinado não sai caro Vocês passam novamente as redes sociais Vamos de samba Aí terminou o samba Aí eu desligo aqui a conexão aqui da live aqui Eu tiro foto e a gente se beija e tá tudo certo Pode ser? Vamos embora Vamos embora Como é que é o Instagram de novo dos guris? Então o Instagram é Batucaí Ubaia de gaúcho B-A-H Né? E segue ali Vai ter um B dourado com fundo preto Bem bonito Segue a gente lá Qualquer coisa Chama a gente pro seu evento Churrasco Velório Mudança Precisa a gente estar junto E Era isso Só agradecer a vocês Agradecer ao Xande Que fez essa ponte com a gente Tá? E sei Que a recíproca possa existir por muito tempo Tá maluco Estamos fechados sempre Bora gurizada Bora Nós vamos dar uma hora então Fazer uma que a gente gosta Quebrar o protocolo A gente comprou umas coisinhas Mas a resenha foi boa Vamos dar um pouquinho o protocolo Pode ser Tom? A gente gosta Ah Aquela noite estava mal Problema emocional Não ia nem sair Queria te esquecer Depois do que sofrer Bom te conhecer Teu sorriso conseguiu Alegra meu coração Logo que a gente se viu Rolou uma emoção Vi que todo mundo tem Em algum lugar alguém Que tá vindo por aí Quando menos esperar Vem sambando devagar E diz o quê? Estava te esperando amor Muito prazer esqueço que passou Eu vim te dar felicidade Vim te amar de verdade O passado não vale mais Nada Me amarei de graça Quero te amar de verdade O passado não vale mais Nada Minha alma vem de graça Quero te amar de verdade Eu amo você Eu Prosperidade Batuca aí Eu queria antes de mais nada Agradecer a Dailton Campos Diretamente de Fortaleza Naene Ribeiro Diretamente do Vale dos Sinos Professora Letiele do Vale dos Sinos Mandar um beijo aí pro meu parceiro Evandro Do projeto Samba Ouro Também ligado aqui com a gente Na programação e da Icon Lá cara Muito obrigado pessoal Que tá mandando mensagem Eu não consegui responder Mas eu tô aqui todos os dias Por vocês e pra vocês Muito obrigado viu Gratidão Lembrando que segunda-feira Já tem Junior Belo Não Junior Belo não Junior Belo Segunda-feira tem Zezé Maravilha Pela parte da manhã Aqui no estúdio da Rádio Nova Metrô E eu estarei à tarde Mandar um grande beijo Um bom final de semana pra geral Que tá ligado com a gente Na programação da Rádio Nova Metrô Agora tá na hora de eu pagar As minhas 79 pensões alimentícias Deixa eu só tirar aqui da live Pra não romper aqui os